Olha só meus amigos, noite de terça-feira e vamos mostrar mais uma vez ao canal repórter Romário Alves Bacabal a realidade aqui do município da cidade de Bacabal. A estrada que dá acesso ao povoado Prainha, olha só o que foi que aconteceu com a ambulância do SAMU aqui da cidade de Bacabal. Foi fazer um atendimento a um paciente e aí devido as péssimas condições das estradas vicinais aqui da cidade de Bacabal por muito pouco, a ambulância não tombou meus amigos, é, desceu aqui a ribanceira com o paciente. Até o Romarinho caiu no buraco, mas agora há pouco aqui no povoado Prainha. Olha só a realidade do município de Bacabal, essa aqui é a comunidade do povoado Prainha. Aqui teve vereador que recebeu uma votação expressiva e olha só, o paciente gritou Socorro, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E aí graças aí a agilidade do condutor do veículo. Conseguiu, né? É, não vai dar. Conseguiu aí evitar essa situação desse acidente registrado aqui com os profissionais do SAMU que dão a vida, né, pra salvar vidas aqui das famílias Bacabalenses. Olha só como é que tá a situação aqui da estrada, meus amigos, ó. Vocês estão acompanhando aqui pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Até o nosso... É, rapaz, caímos aqui no buraco do prefeito agora há pouco e olha só, olha o trabalho que vocês estão acompanhando. Olha aí, ó. Tentando tirar a ambulância do buraco do prefeito. Essa é a realidade aqui da cidade de Bacabal, meus amigos. Por muito pouco, não tivemos aí uma tragédia, né, aqui na comunidade do povoado Prainha e o povoado Bom Jesus. Olha só, acompanha aqui, acompanha aquilo aí. O trabalho aqui dos profissionais do SAMU tentando tirar, né, essa ambulância aqui do local. E todo cuidado é pouco, por conta, ó, que ela pode virar a ambulância juntamente com o condutor. Mostra aqui, Lairton. Olha só, aqui é uma bueira e tem muita água aqui, meus amigos. Vocês estão acompanhando tudo isso pelas lentes do seu canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Olha só, o condutor aqui tendo muito trabalho, ó. E vocês estão acompanhando tudo isso pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. A realidade, né, em que os profissionais do SAMU, infelizmente, não são valorizados, mas estão aqui dia e noite trabalhando, salvando vidas. E veio atender aqui um paciente e, infelizmente, acabou dando aí essa situação. Deu PT na ambulância do SAMU. Meus amigos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco porque logo aqui, ó, é a bueira, né, que vocês estão acompanhando. E muita água aqui pra essa região, ó. Olha só aqui a altura da água que vocês estão acompanhando. Aqui já no mato, ó, ó, onde tem muita água, aí todo cuidado é pouco pra que essa ambulância, né, não capote. Pra que essa ambulância, né, não fique aqui dentro dessa água. Tudo por conta... Aí que dá situação que vocês estão acompanhando. Olha só as estradas, ó. Que vocês acompanham aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. Situação difícil pra quem é condutor da ambulância, né, por conta que estava indo aqui pra comunidade. E olha só o serviço que foi feito pela Secretaria de Obras.